Olá, eu tenho uma pergunta para você. O que é a pós-verdade? Vamos descobrir? A palavra pós-verdade foi escolhida no ano de 2016 como a palavra do ano. É claro que isso está relacionado à eleição do Donald Trump, presidência dos Estados Unidos, não só dele, como diversas eleições majoritárias, diversos países, 2014, 2015, 2016, inclusive no Brasil, a gente teve aqui um certo uso desse tipo de assunto, desse tipo de termo. A gente precisa entender o que significa o termo pós-verdade e também esse porquê que ele se difere daquelas outras coisas que a gente está acostumado a usar para falar sobre política. Vamos dar uma olhada? O dicionário Priberan da língua portuguesa dá a seguinte definição para a pós-verdade. Conjunto de circunstâncias ou contexto em que é atribuída grande importância, sobretudo social, política e jornalística, a notícias falsas ou aversões, verossímeis dos fatos, com apelo às emoções e às prensas pessoais, em detrimento de fatos apurados ou da verdade objetiva. Exemplo. A mentira e os boatos alimentam a pós-verdade. O tema do momento é o pós-verdade nas redes sociais. Outra definição. Informação que se divulga ou aceita como fato verdadeiro devido à forma como é apresentada e repetida, mas que não tem fundamento real. Exemplo. Essas pós-verdades negam anos de evidências científicas. Factóide. Se a gente der uma olhada com carinho nessa definição, a gente vai ver que ela fala sobre o seguinte. É uma escolha do uso da não-verdade como se verdade fosse. Não se trata aqui daquela saudosa mentira do político, da promessa de campanha ou coisa do tipo. Aqui existe uma certa escolha, uma determinação em acreditar que um fato é verdade, mesmo quando os fatos negam aquele fato. A gente pode ver isso aí em processos eleitorais o tempo inteiro. Fulano de tal fez tal coisa, quando a gente sabe que ele não fez, quando existem provas de que ele não fez. Fulano de tal é dono de tal coisa, quando a gente sabe que não é, existem provas de que ele não é. Então você tem aqui uma questão que ela é discursiva. Vamos dar uma olhada no enunciado. Em 2016, a palavra pós-verdade foi escolhida como a palavra do ano, principalmente em virtude da influência de factoides e de robôs nos processos políticos. Selecione a opção que melhor resume os efeitos da pós-verdade no processo democrático. Alternativa A. A eleição de líderes carismáticos e populistas. Não, a gente não pode afirmar que isso está correto. A eleição de líderes carismáticos e populistas faz uso da pós-verdade, mas ela não está necessariamente e exclusivamente ligada à pós-verdade. E você também tem o fato de que a pós-verdade acaba facilitando a eleição de líderes que não são necessariamente carismáticos e populistas ou sequer que passaram por processos democráticos. Alternativa B. A falência das chamadas promessas de campanha. Infelizmente, a gente não pode dizer que as promessas de campanha faliram. Muito pelo contrário, elas continuam existindo aí e muito frequentemente são usadas. Talvez até com outros nomes. Hoje em dia a gente chama de outras coisas, como o esterionato eleitoral e por aí vai. Mas, enfim, estão lá. Alternativa C. A prevalência das narrativas sobre os fatos verificáveis. Essa sim está correta. Você pode ver aqui que é quase uma transliteração da definição que a gente acabou de ver no dicionário. A narrativa, que não necessariamente é verídica ou verificável, ela vai se prevalecer sobre os fatos ali que são verificáveis, que são analisáveis, que são cientificamente validáveis. Então, nós temos a alternativa D. O aumento do conservadorismo e dos valores totalitários. É claro que não. O aumento do conservadorismo não está necessariamente ligado à existência da pós-verdade ou ao uso da pós-verdade. E os valores totalitários, eles são contrários à proliferação de ideias diversas, como, por exemplo, a gente vê nas redes sociais, na internet, com o excesso de informação que a gente tem hoje em dia. O totalitarismo, ele é oposto a isso. Ele quer controlar a informação, não permitir que a informação seja veiculada. A alternativa E, a falência do modelo representativo do governo no Ocidente. Não, não é por aí também. Existe aqui uma crise do modelo representativo, mas ela está mais conectada às questões de defesa dos interesses privados, da não defesa dos interesses sociais, dos interesses das populações, do que, de fato, com o uso da pós-verdade na política. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Boa sorte. Boa sorte.